Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você vai morrer! É a cidade mesmo. Aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fechou aqui do lado! Fechou aqui do lado! Fechou! Pra cá! É, né? Qua? UMP, mano! Tô de UMP também! UMP ver se é! Você tem cinco, cinco meias se falou, né? É! Tome logo! Fala nesse! Acompanha aí que você pega! 112! Aonde? Você jogou no chão? Joguei! Aí! Fechou? Aí! Achei, achei! Aí! Nossa! Tem bala de 9mm aí? Tem! Tem! Eu sem querer joguei a minha fora, velho! Tô VSS zerado! Pera aí! Eu vou pegar o pão! Pera! Tá aqui! Eu tô com a um VSS zerado! Só tô com a... EV16 agora! Ah! Com a UMP! Não! A UMP é... 9mm! Caralho! Porra! Não fiquei sem bala em nada! Ficou luzão! Aí! Você tava jogando que sabe, né? Tá usando que arma! UMP VSS! Usando 9mm, eu sem querer joguei fora! Tudo aberto aqui Vira atrás da gente Carro na frente Vindo pra cá Vindo bem frente do tú Não, não, tá bem aqui Passou aí na frente Nossa, vai explodir o carro, vai explodir Flood logo o negócio Ah, por muito pouco A gente explodiu o carro O carro tá tudo fudido Os caras estão de mira longa O carro tá quase explodindo lá Uh, que delícia, hein Pegou Pegou, pegou O carro tá de carro, eu acho Quase deitei um Quase deitei um Lá em cima da serra É, ele mesmo Um tiro deita Tá lá embaixo Nossa, o cara acertou Bonito eu, hein Cara, em cima da serra Tá morrendo Deve estar se curando Aham, sim Ó lá, de novo Tá cá Em cima da serra Tô indo, tô indo Já tá indo pra você Breno Tá indo atravessando a rua Quase De cima, de cima Fica esperto aí O carro da serra, Jack Onde você vai Correu, cara da serra Ah, então Você tá Começando a volta Não, mas vamos aqui Pro Breno Aqui, porque ele tá Na vantagem Tá perto de cima É que você vai Tapar de baixo Pronto Primeiro é que eu tô com pouca Cinco, cinco, meia Bora, guys Aham, sim Tão lá na frente Nossa, a direita Quem tá atirando? Aham Tão lá na frente Nossa, vocês vão bater De frente com a gente Olha lá, olha lá O cara, olha lá Ele tá no gás, hein Passa o gás E pega a direita Já olha pra direita Que eles tão vindo Pra direita, pra direita Chega, né Eu vou dar bebida energética Tem Os caras que tão atirando Lão, do lado da serra Vamos dar volta Vão dar volta Neles ali Vai aqui, vai aqui Na casinha Na minha direita Na casa da direita Tem Onde eu tô aqui Qual casa? Aqui, aqui Tem uma casa no meio da rua Deixou muito longe Pra gente O cara de cá Atirando no outro Foi ele que acertou em mim Foi ele que atirou em mim Fechou longe Fechou longe Bora agora Adiantar Bora Ah, o cara aqui Ah, o cara Tá de hack Ah, mano Morre Vem, Jay Você tá de hack No gás Fechou longe 30 segundos Foi um gás pesado Eu? Sim Não, pô Ah, bugou o meu Então, Jack Ah, tá Você tá lá no gás Não, bugou o meu Então Ah, voltei Voltei, voltei, voltei Nossa, deu rollback O carro subiu na igreja Ah, deu rollback Porra Dá número D, D Posso até morrer Mas eu vou levar dois Deu rollback no meu jogo Que é sacanagem Nossa, da onde, véi? Ficou nas minhas costas Aqui Pensei que era a Joy Não, tomou ele pra caramba Tá no safe Você não Não, caiu eu e Brenna aqui Cara, até eu consigo te levantar Cara, eu tenho que largar o meu O cara largou o amigo ali Tá vendo, Brenna, no meio da rua Eu pensei que era você Corre atrás Olha a minha vida Ah, é Morremos Já era, já era Nossa, olha só O cara muito pra trás Ah, o meu derrubo é aqui O meu parou